Amor na minha vida Tu és tudo que eu tenho Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no céu Quero contigo ser feliz Toda honra, toda glória Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no céu Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no céu Eu contigo ser feliz Glória a Deus Feliz Aleluia Quem é feliz aqui? Quem é feliz? Oh glória! Eu também sou muito feliz Porque tem você como meu irmão